E aí galera, minha voz tá um pouco estranha porque eu tô doente, então eu vou gravar o vídeo do sorteio agora. Vou realizar o sorteio. Boa sorte pra todos. Então, vamos ver quem é o ganho do sorteio. Jesus. Muito bom, meu sorteio. Caraca, eu não acredito. Você é muito soltudo. Então, vamos ver se o ganho do sorteio é online. Eu vou deixar o time. Até que ele saia online So I can't do it at the same time The random thing And they give The gold So I was trying to find him And now He is online um 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 ah um ah told me Eu acho que ele não é ruim, mas... Sim. Let's try to... 1, 2, 3 5 5 5 5 6 Join my house, please 5 Let's congrats! In Portuguese, cause... He is Brazilian So lucky I think his internet is not that good Oh gosh, my nose Sorry for that But I'm sick Like I already said Um... Let's... Oops, I forgot I forgot to take the money This video is not that good I will blame my flu Sorry for that So... Let's... Give the gold to... The winner Parabéns, Wontai I'm asking... I'm asking... To input some eating Cause... I already got... A device... Ban... And I don't know why... But now I always... Ask this when I... Borgodo Something like that Congrats! So... Thank you all For... Subscribing my channel To comment And... Sorry if you... Needed that code But... Didn't... Win... But... Won... Deserved... 2 Anyways... Thanks for supporting my channel And... Keep there Don't believe me And... Wait for the next videos So... Anyways... See ya! Então galera, valeu... Por se inscrever no canal Por comentar e tudo mais Obrigado pelo suporte Que vocês estão dando no canal E... Não me abandone agora só Porque o giveaway acabou hein? Vou postar mais videos E... Então... Esperem aí pra ver Até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!